Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje tá muito legal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um esfoliante caseiro, clareador, com produtinhos que você tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai ter esses produtinhos aí, tá? Mas antes do vídeo começar, já deixa o like de vocês aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tá saindo vídeo novo toda semana e já me segue lá no Instagram também. Pra fazer o nosso esfoliante a gente vai precisar apenas de 5 ingredientes. Açúcar, açúcar cristal, chá de camomila, 2 sachezinhos de chá de camomila, hidratante corporal e óleo corporal e um sabonete líquido. Já comecei adicionando açúcar, agora eu vou adicionar os 2 sachezinhos de chá de camomila. Vocês sabem que o chá de camomila tem a ração clareadora, né? Então na nossa pele, ó, vai ficar uma beleza. Próximo passo é adicionar o óleo corporal. Se você tiver um óleo de rosa mosquita aí na sua casa, melhor ainda. Eu não tinha aqui em casa, por isso que eu adicionei esse outro óleo. Mas o óleo de rosa mosquita tem uma ação clareadora muito boa também. Em seguida, eu vou adicionar o quê? Meu sabonete líquido. Então já pega aí o sabonete líquido de vocês e vai adicionando. Gente, eu vou muito no oilômetro, sabe? Eu não vou, não tenho assim, medida certa do meu esfoliante, não. Eu vou no oilômetro até chegar na textura que eu gosto. No final, vocês vão ver a textura que eu gosto. E agora, por último, a gente vai adicionar o nosso hidratante. Gente, esse é o esfoliante mais fácil que tem de fazer. Então não tem mais desculpa pra ficar sem esfoliar a sua pele, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os benefícios da esfoliação são muito importantes. Além de deixar a nossa pele lisa e macia, a esfoliação ajuda a eliminar toxinas e impurezas do nosso corpo. Estimula a nossa circulação sanguínea, o que melhora a aparência da celulite. Uniformiza o nosso tom de pele. Auxilia também na prevenção de pelos encravados. Elimina células mortas. E é capaz também de estimular a produção de colágeno no nosso corpo. Trazendo uma pele mais firme e jovem, diminuindo os sinais de envelhecimento. Ó, como eu falei, eu vou muito no olhômetro. Então eu tô adicionando aí mais açúcar até chegar na textura que eu quero. Então eu vou mexendo, mexendo, adicionando mais açúcar, se eu ver que for necessário, pra poder chegar na minha... na textura que eu gosto, sabe? Eu gosto de uma textura, assim, bem cremosa mesmo, do esfoliante. Vou adicionar mais um pouco, porque ainda não tava na textura que eu queria. E vou mexendo. A cor vai ficar, assim, um pouco escura devido ao chá de camomila, né? E o nosso resultado foi essa belezura que vocês estão vendo aí. Olha a textura desse esfoliante. Dá até vontade de comer. Esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostaram, deixa o like de vocês aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Se inscreve no canal e ativa o sininho.